A Recordação Chega qualquer hora Lembro de você O que é que vou fazer Tento não pensar Como estou agora Como vou viver Sozinho e sem você Relembro o nosso amor Que tão pouco durou E não me arrependi De lutar por ti Não, não vou chorar Não posso viver assim Somente é sofrer Lembrando de você Vou cuidar de mim Mesmo te amando Deve haver alguém Que me ame também Eu tenho que lutar Não quero mais chorar E já que é que é assim Eu vou lutar por mim Eu tenho que lutar Não, não quero mais chorar E já que é que é assim Tente esquecer de mim Corazão caliente A pegada é quente A Recordação Chega qualquer hora Lembro de você O que é que vou fazer Tento não pensar Como estou agora Como vou viver Sozinho e sem você Sozinho e sem você Relembro o nosso amor Que tão pouco durou E não me arrependi De lutar por ti Não, não vou chorar Não posso viver assim Somente é assim Somente é sofrer Lembrando de você Vou cuidar de mim Mesmo te amando Deve haver alguém Que me ame também Eu tenho que lutar Não quero mais chorar E já que é que é assim Eu vou lutar por mim Eu tenho que lutar Não quero mais chorar E já que é que é assim Tente esquecer de mim A Recordação A Recordação A Recordação